Olá, povo de Deus! A paz do Senhor Jesus! Hoje nós vamos ler um novo capítulo de Neemias. Mas antes, não esquece de deixar seu like, é rapidinho, ajuda muito o canal e compartilha para cada vez mais e mais pessoas lerem a palavra de Deus com a gente. Amém? Deus abençoe. Neemias capítulo 11 E os governantes do povo habitaram em Jerusalém. O restante do povo também lançou sorte para tirar um de dez para habitar em Jerusalém, a cidade santa, e nove partes para habitar em outras cidades. E o povo abençoou todos os homens que voluntariamente ofereceram-se para habitar em Jerusalém. Ora, estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão. Nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, e os levitas, e os netineus, e os filhos do servo de Salomão. E em Jerusalém habitaram alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, o filho de Uzias, o filho de Zacarias, o filho de Amarias, o filho de Cefatias, o filho de Malaléu, dos filhos de Pérez. E o restante deste capítulo, ele vai falando sobre as famílias, sobre os filhos, e o que cada um era, os levitas, e sobre nomes mesmo, e sobre famílias. Quem era os levitas, quem era os porteiros, mas é um pouco maçante, né, de ficar lendo e escutando, então eu acredito que vocês prefiram dar uma olhada. Ao invés de ficar escutando, eu falo um monte de nome que às vezes eu nem sei falar direito. Mas, enfim, eu vou deixar aqui a Bíblia pra vocês darem uma olhada e darem uma lida, tá bom? E esse foi o capítulo de hoje. Deus abençoe tua vida. Tenha um lindo dia.